Olá coleguinha, tudo bem com você? Trago aqui o seguinte sistema de equações do segundo grau, isso mesmo. Trago aqui um sistema bem simples, bem tranquilo. Provavelmente você só de olhar, você já pode deduzir aí qual o valor de x, qual o valor de y, certo? Trago esse sistema para você que tem dificuldade em matemática. Sim, para você ver aqui qual o passo a passo, qual o procedimento na resolução de um sistema de equações do segundo grau, certo? Como resolver passo a passo, certo? Eu vou resolver esse sistema aqui, mas antes peço para você deixar o seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo aí com seu colega, com seu amigo aí que esteja precisando aprender matemática. Agora, vem comigo aqui, olha só. Bom, qual o primeiro passo a dar aqui? Vou resolver pelo método da substituição. Vou escolher uma das duas equações e isolar ou x ou y, certo? No caso aqui, eu vou escolher a primeira equação e vou isolar o x, certo? Ficando aqui, x igual a 5. Esse y vem para o segundo membro, subtraindo. Então, fica 5 menos y. Isolado o x aqui, ó, x igual a 5 menos y, pego o valor de x e substituo na segunda equação. No lugar de x, coloque 5 menos y, ficando aqui, 5 menos y, isso vezes y, igual a 6. Dessa forma, perceba que esse y está multiplicando o que está entre parênteses. Então, vou aplicar aqui a distributiva. Esse y vai multiplicar o primeiro termo e o segundo termo aqui, ficando y vezes 5, 5y. y vezes menos y, fica menos y elevado ao quadrado. Isso igual a 6. Repare que eu vou organizar aqui, ó, chegando aqui em uma equação do segundo grau. menos y elevado ao quadrado, ficando menos y elevado ao quadrado, mais 5y. Esse 6 vem para o primeiro membro, subtraindo menos 6. Isso igual a zero. Repare que chegamos na seguinte equação do segundo grau. Menos y elevado ao quadrado, mais 5y, menos 6, igual a zero. Bom, dessa forma, vamos resolver essa equação do segundo grau aqui, ó. Como? Através da formulazinha de Bhaskara. Aqui eu posso determinar qual é o valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A é o coeficiente de y elevado ao quadrado, o númerozinho que acompanha o y elevado ao quadrado. Aqui, ó, temos apenas o sinalzinho de menos. Então, temos menos 1. A igual a menos 1. O B é o coeficiente de y, o númerozinho que acompanha o y. Aqui, ó, o 5. Então, B é igual a 5. E o C é o termo independente de y, o termo que não tem o y. Aqui, ó, o menos 6. Dessa forma. E vamos aqui, ó, achar o valor de delta. Delta, a formulazinha é B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Então, dessa forma, aqui fica, ó, delta igual... B elevado ao quadrado. B é igual a 5. Então, fica 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes o A. A é igual a menos 1. Então, vezes menos 1. vezes o C, que é igual a menos 6. E aqui fica, ó, delta igual a 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Aqui temos, ó, regra de sinais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então, aqui fica negativo menos aqui, ó. Multiplicando os números, temos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, ó, temos que delta é igual a 25 menos 24, 1. Encontramos o valor de delta igual a 1. Compreendido aí, ó? Bem tranquilo, né? Você conhecia aqui, ó, a formulazinha do delta? Não? Então, dessa forma aqui, é... Através da fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação do segundo grau, você primeiro acha aqui, ó, o valor de delta, depois aplica na formulazinha de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, como aqui temos o y, né? Fica y igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, fica aqui, ó, y igual menos b fica menos o b é quanto? 5. Então, fica menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é... Acabamos de encontrar aqui, ó, que é igual a 1. Então, delta é 1. Então, fica a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o a. O a é quanto? Aqui, ó, menos 1. Então, 2 vezes o menos 1. Dessa forma, aqui fica, ó, menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 é igual a 1. sobre aqui, ó, 2 vezes o menos 1. Aqui, temos um número positivo com um número negativo. Regra de sinais, mais com menos dá menos. Então, aqui fica negativo. 2 vezes 1 dá 2. Então, fica menos 2. Daqui, vamos tirar, ó, o valor de y uma linha e do y e do y duas linhas. Ficando aqui, ó, menos 5 mais 1 fica menos 4. Menos 4 sobre o menos 2. Aqui, ó, realizando essa divisão com números negativos, né? Temos menos com menos dá mais. então, aqui fica positivo e 4 dividido por 2 dá 2. Então, temos que menos 4 dividido por menos 2 dá igual a 2. Encontramos o y uma linha. Agora, o y duas linhas. Temos, ó, menos 5 menos 1 dá igual a menos 6. menos 6 sobre menos 2. Aqui, da mesma forma, ó, regra de sinais. Menos por menos dá mais. Então, aqui fica positivo. 6 dividido por 2 dá 3. Encontramos o y duas linhas. Pronto. Encontrado os y, né? Agora, vamos encontrar os valores de x. Como? basta substituir aqui, ó, na primeira equação. Certo? Temos o x aqui igual a 5 menos y. Então, onde tiver o y aqui, coloca os valores encontrados. Aqui, ó, para y igual a 2. x é igual a 5 menos 2. 2, que é igual a 5 menos 2, 3. Beleza. Agora, ó, para y igual a 3, x é igual a 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Beleza! então, você repara, ó, quando o x é igual a 3, o y é igual a 2. Quando o x for igual a 2, o y é igual a 3. Pode substituir aqui, ó, no sistemazinha, que vai dar certo. Então, encontramos o conjunto solução. conjunto solução é aqui, ó, 3 e 2 e 2 e 3. Prontinho! Bem simples, né? Então, mostre aqui, ó, o passo a passo, né? Você aí, ó, espero que você tenha compreendido. se você gostou desse vídeo, deixe aqui, ó, o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!